Amigo, me dou alopecia, tá? Entrando no cenário da indústria da beleza through uma linha de produtos exclusiva, Virginia Fonseca admitiu que está lidando com as críticas que tem recebido em relação a alguns de seus produtos, sendo a base de maquiagem o item mais amplamente questionado. Quando o produto foi inicialmente lançado, diversas influenciadoras do setor o testaram e afirmaram que ele não atendia às promessas feitas nas características mencionadas na embalagem. Além de responder a essas críticas, a parceira do cantor Zé Felipe também compartilhou que enfrentou desafios de saúde devido à intensa repercussão. Amigo, me dou alopecia, tá? Alopecia, buraco na cabeça, cai o cabelo. Cai o cabelo? Cai o cabelo, tá? Qual da base? E eu plena lá em Miami fingindo que estava tudo bem. Aqui, tudo maravilhoso, ninguém via por trás, tá? Você pode virar e falar assim, não gostei da sua base. E está tudo bem, já comprei várias bases também que eu não gostei. E está tudo certo. Agora, falar mal do produto não tem como. Tipo, falar que o produto é ruim porque não é, a qualidade é a... Começou com um, sabe? Depois vai aumentando. Aí eu comecei, aí ele falou, ai, relaxa mais, tome melatonina, porque vai lá, você vai dormir, descansar mesmo. Vitamina, eu já estava tomando vitamina. Você afasta do celular, você não se afasta. Não, me afastar não. Mas aí passou, sabe, amigo? Como tudo na vida, passa. Tudo passa. E passou, então tudo certo. Tudo passa, tudo ótimo. Tem pessoas que gostam da base, depois as pessoas começaram a postar, as pessoas que gostavam. Tipo, falaram assim, não, vou postar. E aí foi indo. E virou motivo de tipo, vamos falar mal porque é engraçado, né? E virou isso. Virou isso agora. Virou isso. E aí está tudo bem também. Para mim, hoje em dia, já tipo, está tudo ótimo, sabe? Se inscreva no canal e ative o sininho. E fique por dentro de tudo o que acontece no mundo dos famosos.